Uma forte colisão foi registrada no bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura. Segundo informações obtidas, o acidente envolveu um veículo Uno e um caminhão Mercedes, resultando em consequências sérias. De acordo com testemunhas, a condutora do veículo Uno estava transitando pela avenida Maringá, no sentido bairro Beira Rio, quando teve sua lateral atingida pelo caminhão, que seguia pela rua Barão de Melgaço. O impacto do acidente foi intenso e o carro foi arrastado por alguns metros, fazendo com que a motorista ficasse presa entre as ferragens. O corpo de bombeiros cortou a porta do veículo, assim possibilitando a retirada da vítima, conhecida como Leonícia Aparecida, que devido a cortes no seu corpo, foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento. A polícia militar também foi acionada para registrar o ocorrido, investigar as circunstâncias do acidente e tomar as providências necessárias em relação ao trânsito no local. Esse acidente de trânsito fica evidente a necessidade de medidas preventivas para evitar futuros acidentes e preservar a segurança de todos envolvidos nas vias públicas, especialmente neste local.